A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta segunda-feira a homologação e adjudicação da licitação para a contratação da empresa responsável pela esterilização de capivaras. O objetivo é conter a transmissão da febre maculosa. Eu vou conversar agora com a repórter Cassiane Alves, que ela vai estar aqui contando pra gente quais vão ser aí os próximos passos. Boa noite, Cassi. Tudo bem? Oi, Tati. Tudo bem? Sim, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a URF News. A gente vai falar então sobre essa licitação que já saiu justamente pra contratação aí dessa primeira empresa, né? Pra fazer a esterilização das capivaras, tanto os machos como também as fêmeas, né? Então, segundo a administração municipal, a empresa que é vencedora aí do processo licitatório, ela vai receber por cada animal um valor de R$ 1.090,00 pra fazer esse procedimento de vasectomia ou salpingectomia, né? Que é feito aí nos machos e também nas fêmeas, respectivamente. Amanhã, terça-feira, a prefeitura deve publicar também um outro edital, que é pra fazer a contratação de uma segunda empresa. Essa segunda empresa é pra fazer a captura, a locação, a alimentação e depois a devolução aí das capivaras. E a previsão é que esses serviços, eles sejam realizados no mês de maio deste ano. A gente tem uma tabela, nós estamos aqui falando diretamente do Parque das Águas, um dos parques onde vai acontecer esse procedimento e a gente tem uma tabelinha também com outros parques públicos aqui da cidade, que é o Lago do Café, Lagoa do Taquarau, Lagoas do Comando do Exército, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, Lagoa do São Domingos, Parque Ecológico do Jambeiro, Lagoa da Escola de Cadetes, Parque Linear Ribeirão das Pedras e Parque Linear Lagoa Domingoni. Então, esses parques, essas praças, elas vão ter esse serviço aí de esterilização das capivaras. Como que vai funcionar, então? A estimativa da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade é que 200 animais sejam esterilizados. Então, durante todo esse procedimento, as capivaras vão ser capturadas, depois elas serão identificadas, microchipadas, serão alimentadas e depois elas serão levadas até um centro cirúrgico para passar por esse procedimento. Então, como você disse aí no início, essa iniciativa tem esse objetivo de reduzir o nascimento de novos filhotes, dos roedores aqui e, consequentemente, limitar a manutenção da bactéria que contamina o carrapato, o principal transmissor da doença. Tati? Muito obrigada pelas suas informações e, ao longo da semana, nós vamos trazendo mais informações sobre esta esterilização e todo esse processo aí, a princípio, de 200 animais que vão começar. Muito obrigada, uma excelente noite para você.